Essa roleta odeia o Cliozera. Irmão, ele é beitado todo santo dia. Todo santo dia o Cliozera é beitado. Mano, eu acho que o Cliozera vai convocar passeata contra o String Club na Avenida Paulista, velho. E motivos para isso ele já tem, mano. Ser beitado todo dia é muito forte. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. 100 dólares vai virar 135 e fé. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory. A Alpe mais lendária do CS. E mais 10 facas Lory. Duas Butterflies, duas M9, duas Carambites, duas Baionetas e duas Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, eu quero uma Ursus Casey Hartnett, só que eu quero ganhar uma Ursus Casey Hartnett para ele com 5 dólares. É isso. Eu pago 5 cão nessa Ursus. Paga! Eu achei que ia beitar, mas tá lá. Então toma sua Ursus Casey Hartnett de 200 dólares e apenas gastamos 20 dólares? Que nem saldo real é, porque a gente depositou 100. O cupom fez ficar com 135. Estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro. Por isso o cupom ainda é sonho. O cupom vai mudar. A partir de fevereiro, durante 6 meses, iremos utilizar o cupom CALVO. Saulinho, tem algum jeito de sempre ficar atualizado o cupom para eu nunca deixar de participar de nenhum sorteio? Usa a extensão. A extensão já atualiza o cupom automaticamente. O link da extensão está aí na descrição, velho. Extensão Profit Helper. É só clicar na extensão, tá lá, colocar ela no seu navegador, velho. Você sempre fica com o código atualizado e nunca deixa de participar de nenhum sorteio do Saulão, velho. Já chegou aqui a faca do inscrito. De graça, de graça. Ah, Saulo, já seria de graça de qualquer jeito, né? Sim, porque ele ganhou o sorteio. Ganhou o sorteio, já é de graça. Mano, eu quero essa luva Casey Harned para combinar com a faca que ganhamos para ele. Dá para querer, né, mano? Dá para sonhar. Imagina a paga antes de acabar o bônus e aí, tipo, é bônus para faca e luva. Só que aí já é querer demais também, né? Tá, agora, clã. Eu vou manter nos três dolinhos. Eu vou manter nos três dolinhos aqui, tranquilo. Tranquilo. Três dolinhos, três dolinhos, três dolinhos. Uma hora paga. É que paga, né? Então, paga. Tá lá, irmão. 100 dólares já virou 300 dólares e a gente só gastou 15 dólares do saldo real. Olha esse provébile per... 9, 9, 9. Tá bom, tá valendo. Dá para sonhar? Aí é pedir muito, velho. Imagina se dá certo isso, mano. Imagina se dá certo isso. Meu Deus. Tipo, já deu bom demais. 100 dólares já virou 300 dólares. Pode virar 500 dólares, né? Basta pagar e sacar. Louco e sonhador. Louco e sonhador. Caralho, imagina. Chegou a luva. Pronto, mano. Bem o inscrito já saiu. 543 mais... Tipo, já foi quase 2 mil reais em skin aqui para ele. Eu acho que aqui a gente meteu muito louco, mas... Pô. Não custa sonhar, né, mano? Temos mais 3 tentativas. Mais 2 tentativas. Mais... Uma tentativa. A AK não veio, infelizmente. Mas temos as caixas gratuitas. Oh, Marcia. Temos as caixas gratuitas. Caralho, é só grito. Tá lá. Aqui, ó. Depositamos 100 dólares. Cupom em fevereiro em diante. Cupom calvo. Não vai usar o cupom sonho em fevereiro, porque senão você não vai participar dos sorteios, velho. E o sorteio de fevereiro tá absurdo. É uma Alpe Dragon Lore mais 10 facas Lore, duas Butterfly, duas Carambit, duas M9. Pô, é muito absurdo o sorteio de fevereiro. Usa o cupom CALVO em fevereiro. Vamos lá. Vamos ver as skins que ganhamos para ele. Primeiro, vamos somar, né? O valor das skins. 1.755 reais em dólar. 354 dólares. Para ele, foi 100% lucro. Mas se ele tivesse depositado 100 dólares, teria sido 254 dólares de lucro puro. Coisa linda. E agora, vamos ver as skins dele lá dentro del Ruego. Cursos. Tem seu charme? Tem seu charme. Float 019. Float bom. E a luva case hardener. Ó, bastante azul na mão direita, hein? Bom, irmão. Parabéns. Profitasse na sua conta. CSIGOL.net. O link tá na descrição. A extensão do Saulinho. O link tá na descrição. E o cupom novo do Saulão no CSIGOL.net. Cupom CALVO. Não vai esquecer, hein? Cupom CALVO. É nóis. Cupom. Cupom Social. Cupom daily. Cupom daily. Cupom daily. God